Sejam bem-vindos, Professional Amongers. Clica agora nesse inscreva-se. Se você quer mais lives de Among Us, clica nesse inscreva-se aí. Por favor. Yes! Eu e o Bruninho. Muita gente ali, gente. Muita gente. Vou fazer um reatorzinho pra dar uma dissipada neles. Né, pra deixar eles um pouco mais espalhados. Aquele reatorzinho raiz... Ninguém vai vir fazer, não? Não sei se vocês querem perder aqui no reator mesmo, não tem problema não. Eu, por mim, ganho em qualquer lugar que seja. Não, mas não posso matar. Carambolas aquáticas. Ótimo, o Bruninho tá aqui. Ih! Boa, Bruninho. Cheguei aqui no cemitério para fazer as minhas taskzinhas lindas. E encontrei o corpo da Samanta completamente tirado pelo chão. Garanto pra vocês, na minha capacidade de julgamento, que não é o Felipe e que não é o Mosca. Assim que iniciou, o Felipe foi fazer a task na cafeteria. Eu tinha a mesma task que ele. Ninguém que tá fingindo task faz aquela task primeiro pra poder fingir. Ela quer sair da cafeteria o mais rápido possível. E o Mosca fez o download na cafeteria e depois fez o upload na sala de comando. Então, ele seguiu a ordem certinho. Deus no comando. Muito obrigado. Finalmente. Uma coisa que é importante a gente perceber é que tem outro assassino agressivo. Quem foi daquela vez? Pode ser o padrão. Kleber e Vitor, da outra vez. Ah, vocês vão falar agora que sou eu. Você gosta de passar a faca, tá, Kleber. Kleber, o Vitor e o Bruninho são agressivos. São. É, dessa vez eu não sou não, deixa eu desapontar você. Não fala nada. Acho que eu vou tentar fazer uma morte por vente. Não, mas esse aqui é ruim. Bom, deixa eu ver. Ninguém, ninguém. Aí. Ui, jajai, Jesus. Saí aqui então. Vambora, Bruninho. Descobre-se, vamo lá. Yeah. Oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Bruno, devolve o teu diploma, Bruno. Nossa. Ih, o papai gosta! O papai gosto! Gosta! Ih. Que louco, é? Eu acho que o Vitor é impostor. Peraí, quem, quem, quem? O Vitor. O Vitor. Explica, cara. Ele riu, né. Ele esqueceu que tava com o som ligado, assim, e começou ele... Ho, 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 ho. Iiiiih! Não, 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 não. Com o som impostor, me mata primeiro, que eu preciso ir no banheiro. Ih, caramba, mas é cocô? Não, é xixi. Ah, tá. É rapidinho. Já me mutei, já, já mutei eles. Mas o Vitor não era um impostor, obviamente, porque somos nós, né. Vamo lá salvar o oxigênio. Quem foi o Trakina que fez isso, cara? Que coisa mais errada, sabotar a nave dessa forma, cara? Poxa vida, tanta gente aí... Ah, Kleber. Alguém vai ter que vir resolver teste no cemitério. Iiiiih! Ih, meu Deus. Mataram o Bruninho. Mataram o Bruninho. Eu vi! Foi, Kleber. Passou por vim, o corpo dava fresquinho, tava caindo, tava quente ainda. Caraca, peraí, peraí, peraí. Poru... Eu acredito na vi. Eu acredito porque ela apertou fazendo... Mas a gente vai ouvir a defesa ou já... Bom, então dane-se. Porque eu não... Todo mundo já votou, né? Não, é. Eu não votei. Geral mutado. Pô, muito ruim o bot não tá funcionando. Pegaram o Kleber. Pô, Kleber, aí fica difícil, né. Aí o papai não gosta. Pô, tu sacaneou agora legal, pô. Ah! Pô, Kleber, tu é burro, Kleber. Tu me trancou aqui, ô, ô, mula. Eu não posso usar o vent. Vamos saber como é que eu saio da sala. Kleber me tranca no meio da sala, cara. Coisa mais tosca. Tinha que ser, né. Tinha que ter vindo dois pra cá. Que maravilha. Vê se tem alguém aqui. Ah, ótimo. Me tranquei. Eu me tranquei na cafeteria. Eu tô jogando muito bem, é a falta do meu mate. Opa-lá-lá, quase. Eu achei a Buru morta, lá na elétrica. Eu entrei na elétrica, junto com o Felipe, a Buru tava lá dentro. Eu saí, o Felipe ficou lá. É, ficou... ficou eu, Vi e Buru fazendo task e todo mundo saiu. Foi só isso. Eu não tava lá, não. Tava sim, Vi. Você ficou fazendo task em cima do duto. Ah, tem tempo, tem tempo, tem tempo. Tem? É, tem tempo. Ah, a Senna também já teve nas funções por trás de... Eu vou investigar um negócio e já volto. Mutado. Que que o Vinha tá desconfiado? Vocês... Quer apostar que ele vai vir atrás de mim? E o pior, eu não vou poder matar ele, mano. Teve que rodar o Brunoso. Acho que ele está enfurecido nesse momento. Tenho certeza que ele está com bastante volúpia de ódio. Mas acontece, Brunão. Acontece, meu parça. Pô, eu queria sabotar o reator antes deles acharem o corpo do Bruno, saco. Bora, 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 bora. Bora, reactor! Que ódio! Que demora do inferno, cara! Que saco! Pronto. Quantos estão vivos? Bora, galera. Vocês não vão vir não salvar a nave? Ok. Aaaaaah! Aaaaaah! Aí, vamo incriminar a Samanta. Isso, vamo incriminar a Samanta. Vamo ficar junto. E a Samanta vai achar o corpo. E se a Samanta achar o corpo... Ó, vou até trancar a gente aqui. E a Samanta vai achar o corpo. Ela achando o corpo, a gente joga ela pra fora da nave, mano. Bora, gente! O que vocês tão fazendo, inferno? Que demora! Caramba, como é que eu vou fazer, mano? Porque, tipo, o corpo do Bruno tá lá. Eu não queria achar o corpo do Bruno sozinho, entendeu? Eu queria achar com a Samanta. Eles não vão parar de ficar juntos, os três. Eu não sei o que fazer mais. Realmente não sei. E as testes que estão acabando. O que que eu vou fazer da minha vida? Cadê o Bruno? Ah... Ah. E o pior é que eu chamei a reunião de emergência com muita certeza de que seria o Bruno. Porque era o único que não tava com a gente, mas ele tá morto em algum lugar. Pois é, e por que que você perguntou logo do Bruno, sendo que... Porque nós quatro estamos juntos, Anta. Mas eu fiquei um bom tempo junto só da Vi e da Samanta. Eu fiquei um bom tempo junto de você e da Vi. Mas você foi onde? E a Samanta sumiu. Quando eu me separei de vocês ali no reator, eu fui na DM olhar onde cada um tá. Aí tinha um lá nos escudos, vocês três estavam lá. E quando eu vi os três chegarem na cafeteria, ou dois, eu subi. Aí fiquei com vocês ali. Cara, eu fiquei preso junto com a Vinha... Com a Vinha, com o Vinha e com a Vi lá no... Na parte superior do reator, um bom tempo. Trancaram a gente lá, inclusive, quero agradecer ao impostor que fez isso. Peraí, peraí. Eu resolvi esse desempate. Samanta, se você for à impostora, você volta a comer carne. Ó. Tá bom. Se eu for à impostora, eu volto a comer carne hoje. Eu também. Que ridículo. Eu também, eu volto a comer carne. Olha só, a única pessoa que eu não fiquei sozinha foi o Felipe. Porque o Felipe ficou preso comigo e com o Vinha, de forma que ele não podia matar um de nós. O Felipe ficou preso só comigo. Eu também fiquei preso com a Samanta e eu também fiquei preso com você no cemitério, Vi. Aí chama a Miss Direction. Olha só, a gente vai perder pra Samanta e isso é fato, só isso. Segundo que eu ia votar, eu vou votar. Socorro, cara. Mudei de ideia em cima na hora. Iiii! 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 Tem que matar alguém, tem que matar! E a vitória! Iiii! 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 Pim! 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 Agora vamos pro Cala a Boca. Yes! Ih, por que que tá sem som o jogo? Tá sem som o jogo. Credo. Eu achei o corpo da Buru lá no cantinho, ela provavelmente tava fazendo uma tese que eu não vi ninguém passar. O escudo. Foi rápido, né, Caleb? Passa a faca e reporta rapidinho, né? Não, não. Eu vi e ainda demorei um pouquinho pra reportar. Só tava querendo ver se eu via mais alguém. Peraí, por que que você demorou pra reportar depois de ver o corpo? Pra ver se tinha alguém por perto. Se você reporta e a tela fica toda vermelha na sua cara, você não vê quem tá perto. Não, pô, mas quando você acha o corpo, você fica desesperado. Pelo amor de Deus, vou reportar logo, senão vou achar que sou eu. Mas aí você não tava usando a estratégia de buscar o impostor? Ah, eu vou tá concordando. É, beleza, gente, pode votar. Quem votou no Cleber? Valeu, Bruno, valeu, Bruno. O Bruno votou no Cleber. Valeu, Bruno, tranquilo. O Bruno acredita muito em mim. Eu vou ganhar a confiança do Cleber. Ok, beleza. Ainda bem que eu fiz, porque alguém entrou ali logo em seguida. O pessoal tá falando pra matar a fanbaby. Por que, gente? Quando era o Teddy, cês ficavam, não mata o Teddy, agora é a fanbaby. Cês mata a fanbaby, mata a fanbaby. Opa. Achei no corredor que leva pra sala do piloto. O corpo do Bruninho. Fala porque eu não fiz absolutamente nada. Bem na hora que aconteceu a sabotagem, parou. Como se estivesse fazendo a sabotagem, ativando a sabotagem ali, né? E aí assim que deu, começou a andar. Lógico que não, menina. Olha só, deu a sabotagem. Eu vi se tinha gente na elétrica. Tinha gente na elétrica. Então eu não fui lá, por quê? Eu já vi muita gente morrendo na aglomeração. Não, mas é isso que eu tô falando. Bebê, eu paro direto. Eu paro direto porque eu fico perdida no mapa, tá? Eu fico perdida no mapa porque eu só levo. Potei na viagem que era o clube, né? Eu sei, sim. Olha só, eu tenho um fio pra criar. Vocês param de me votar. Eu não fiz nada. Teu filho é um peixe. Vou nela só pelas alturas. Peraí, peraí. Eu fiz fio do lado do Felipe, tive todas as oportunidades de matar o Felipe, e nem encostei nele. Olha só, não voto em mim porque eu tenho Mad Day. Eu tenho tarefa visual. Me segue na próxima, eu provo. Me segue na próxima, eu provo. Eu já votei. Depois que eu saí da elétrica, eu fiz a iluminação. Eu provo. O Cleber. Eu provo. Meu Deus, gente. Não é programa do ratinho, não. Eu votei errado. Olha, eu votei na vi porque o Cleber ficou comigo sozinho na sala de elétrica. Ah, ótimo. Eu tenho um filho pra criar um fogozinho bonitinho, gente. E aí? Samanda. É, aí ficou esquisito, né? Ficou esquisito, né? Ficou, mas eu tenho que comprovar que não sou eu. Eu tenho que comprovar que não sou eu. Fala, Samanda. Ah, você acha que ficou esquisito pra coisa? Pra mim. Óbvio, eu pusei inocente, né? Até o cumprimento. Não, acho que é pro Cleber. Pro Cleber? Pra mim? Não, mas eu quero votar nele. Vou votar nele. Ah, olha só. O Cleber, vai parecer até coincidência. O Cleber ficou de novo sozinho comigo na elétrica, agora que eu fui consertar a luz que desligaram, e ele não me matou de novo. Isso é um bom álibi, né? É, tá sendo uma estratégia toda partida isso aí. Eu passei pelo... Eu vou votar no Cleber. Eu passei errado. Eu passei, Bruno. Caraca, mano. Sério, eu não sei qual voto, porque se for o Cleber, ele é muito, muito ardiloso. Tá bom, tá provado aí. Tá bom. Cleber, fala pra mim, é você? Cara, não, não sou eu. Ele reforçou duas vezes, achei esquisito. Eu te provo, entendeu? Ué, quando a gente tem certeza, a gente reforça quantas vezes forem necessárias, cara. Não, Cleber, quando a gente não tem certeza, a gente quer convencer as pessoas. Ah, olha a resposta. Ué, tô falando? Eu não acho, eu realmente não acho. Eu realmente não acho que é o Cleber. E o Cleber votou em mim. Ué, claro. Quero palmas. Eu também. Eu também. Eu quero palmas. Puxa, eu passei minha reunião a sua, né? Mata, Vinha. Isso. Tchau. Ó, o Vinha saiu aqui. Tá, eu não posso sair aqui, obviamente. Tem que sair aqui. Tasc. Foi o Vinha. Foi o Vinha. Eu vi. Eu vi que foi o Vinha. Gente, é o Vinha. Cleber, é o Vinha. 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 O Bruno e o Kleber matou e saiu correndo. Que? Samanta, Samanta. Eu e o Kleber vimos. Ah, vai te catar, mano. Pra você ver, né. Vai te catar, Vinha, vai te catar. Ele matou e saiu correndo. É, foi sim. Vocês vão se arrepender. Vocês vão se arrepender. Bruno, se for a gente já sabe. Pera aí, vocês votaram em quem? Vocês dois votaram em quem? Eu ia votar, eu ia falar... Eu vou no Vinha, mas corre. Eu, sem calo, eu ia falar que o Bruno e o Kleber se juntaram e provavelmente deveria ser os dois. Aí o Vinha vira e me acusa, eu votei no Vinha. Então, se tu tá falando isso, é por... Tá, tá logo, tô indo. Eu correndo. Ele tava perto do corpo, eu tô fugindo. Olha, eu vacilo, olha o vacilo. Então, beleza. Eu sei que não sou nem... Aaaah, tá vendo? Eu avancei logo que é pra não dar chance de ele falar. Não, é o Felipe também. Agora sai correndo, né. E já dá uma matada aqui, e dá uma fugida pra cá. E eu só preciso matar mais um. Um, três, dois... vai, não acham em corpo não. Alguém, 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 alguém. Cadê? Cadê vocês? Cadê as pessoas? Cadê? Sumiram, sumiu, todo mundo sumiu. Aê, sumiram. Pronto, yes! Eu falei pra chamar reunião, velho. Meu Deus, meu Deus do céu. Eu falei pra chamar reunião. Mas por que que você não chamou, cara? Caraca. Porque eu tinha um gato na outra, eu já tinha, não tinha mais. Gente, chocada, eu fiquei chocada. Ganhei na chacina. Só porque ele escalou a três rodadas atrás. Aaaaaah, a melhor dupla desse jogo. Aí você mata o papai. Eu e Vitor, ninguém vai suspeitar. As pessoas nunca irão suspeitar de nós. Eu preciso ganhar a confiança de alguém. Ganhar mesmo, tipo, a pessoa saber que não sou eu. Pô, Bruno. Quero ganhar a tua confiança, Bruno. Isso. Valeu, Bruno. Agora eu vou fazer a tesca do telescópio. Ó, o Bruno me seguindo. Olha o Bruno me seguindo. A tesca do telescópio é difícil, beleza. Demora um pouquinho pra resolver. Pô, meu Deus, onde está o telescópio? Ó, não, nossa, não. Agora resolvi. E sigo em frente. Isso aí. Ih, Mosquinha, aí você pediu, né? O Mosquinha entrou na sala e... Ele não teve como sair vivo. Achei o corpinho na descontaminação na direita. O Bruno fez scan, o Bruno fez scan. O Bruno fez scan, não é, o Bruno. O Bruno tava atrás de mim. Sou eu, sou eu. Quem mais tava comigo? O Zabir. Isso, o verde também tava. Então, nessa morte, acho que a gente elimina o azul escuro, o ciano, e o verde escuro. E eu também, porque eu achei ele depois. Eu adoro quando a fanbaby se define como a... é tipo São Pedro, sabe? Ela fica na porta do céu. Tipo, então podemos definir que você não entra, você não... É, se chama tirando a eliminação. É divulgada, né? Ô, Vi, por que tu subiu no scan e não fez? Eu não tenho tarefa no scan, ué. Mas por que que você subiu nele? Eu só tava andando. Pra lá, pra dentro? Mas não tinha mais nada pra lá. Ai, amiga, pelo amor de Deus, eu paro no mapa e eu ando em círculos de p***. Eita! Eita! Porrada! 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 Deus! É estranho também. É porque, olha só, deixa eu explicar. É porque a fanbaby, ela parou e eu vi que ela tava vigiando pra ver se ia ter animação. Isso eu entendi. Agora você depois que... Normalmente ficou em cima. Então, mas depois que fez isso, que subiu no scan, né? Por que carga de água eu faria isso na frente de todo mundo? Mas olha só, peraí, peraí. Eu aceito a música fazer também. Eu aceito a música fazer também. Buru, Buru. Eu só tô perguntando. Buru, seria estupidez fazer isso, Buru. Tenta entender, porque a Vi só subiu, entendeu? Você viu a fanbaby fazer... Eu fiquei um terço de segundo. Não, ela parou e só ficou vendo eu fazer. Não, mas eu não tinha, se eu tivesse eu fazia, né? Mas a questão foi que ela ficou em cima do negócio e não fez, entendeu? Caraca, eu fiquei um terço de segundo, cara. Olha só, nenhuma dorinha fez o scan, tá? Só pra avisar. Eu não tinha missão de cá. É, eu fiz mesmo, eu também não tinha. Ai, achei esquisito também. Felipe, você votou em quem? Eu votei na Vi, cara, porque ela subiu no baú. Ridículo, ridículo. Eu não votei em você, Vi. Eu só tava perguntando. Eu não votei ridículo. Eita! Gente, eu joguei a figura do pessoal. Calma, calma. Pesado, né, galera. Pesado, pesado. Tchau. Precisava eliminar a fanbaby, cara, porque ela fica me incriminando. Ah, eu vou ter que sair aqui? Ok. Ainda bem que o Victor tava aqui. Precisava eliminar a fanbaby, ela era porta-voz da inocência. Tá, olha só. Eu encontrei o corpo e o Victor tava descendo. A porta tava trancada na onde tinha o corpo caído, né, a porta trancada. O corpo logo depois da porta trancada e o Victor descendo na direção contrária da porta trancada. Então foi o Victor. Bom, a Buru tá segura, não é ela. Buru, você acha que foi o Victor? Foi o Victor. Tem certeza ou, Bruno? Porque ela já tirou a VIP errada. Não, eu vi. Eu vou na Buru. Eu vou na Buru. Eu vou na Buru. Mas você vai tá jogando contra o time, se você for em mim, porque não sou eu. É, Victor. Aí, aí... Duas pessoas viram ela, duas pessoas viram ela se escanear. Se não for, eu vou ficar pistola, cara. Eu também. Façam os testes, gente. Façam os testes, galera. Bom, eu não posso matar o Kleber, né. Obviamente. Eu tenho que tirar a Buru. Mas beleza, acho que se eu matar mais um eu ganho, não? Ih, o Kleber ficou. Ah, beleza. Ou é o Kleber ou é o Bruno. Ou é o Felipe, ou é o Bruno. Eu só achei o corpo. Ah, que ótimo, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. É, eu preciso ganhar uma rodada onde são três e tem o Bruno. Eu garanto que não sou eu. Eu garanto que não sou eu. Kleber, Kleber, não sou eu. Eu tive várias pessoas e eu te garanto que não sou eu. Eu vou votar no Felipe. Que? Ah, para, 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 Bruno. Porque... Chega, 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 na boa. Por quê? Por quê? Porque o Kleber reportou o corpo e você tem um defeito, você tem um defeito, Felipe. Você, nas primeiras partidas, você sempre esquipa. Só que você acusou... eu não ia falar isso, porque você ia falar que eu tô de perseguição. Você acusou a Vi. Eu não acusei a Vi. Entendeu? Você acusou a Vi logo no meu filho. Você tá viajando, eu não acusei a Vi de nada. Eu votei na Vi depois do depoimento. Na Vi, você ainda falou, eu votei na Vi. Depois do depoimento da Buru. Aí perguntaram em quem eu votei, eu falei que eu votei na Vi. Perguntaram especificamente, Felipe, em quem você votou. Falei, eu votei na Vi pelo depoimento da Buru. Mas em nenhum momento eu acusei a Vi. Em nenhum momento eu acusei ninguém nessa partida, porque eu não vi ninguém matar. Pelos argumentos, eu acho que não é o Bruno. Ah, tá, tá bom. Pelos argumentos, eu acho que não é o Bruno. Não tô dizendo que é você. Olha só, eu não tenho nada que me indique pra votar no Kleber ou no Bruno. Só falta nós dois votarmos, Bruno. Kleber, quem você votou? Eu votei na Vi. Vá cagar. Aí o Bruno vai votar em mim se for ele, ótimo. É o Kleber, cara. É o Kleber. Bruno, por que que o Kleber votou em mim? Por que que o Kleber votou em mim? Ô, Bruno, por que que o Kleber votou em mim sem ter... Nem, a gente nem ter discutido. Ele já votou em mim sabendo que você votaria em mim? Só isso que eu quero que você pense. Ele sabia... Bruno, ele sabia que você votaria em mim, tá? Ele sabia. Esquipei. Meu Deus! Meu Deus, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. E agora? Quantos segundos? Quantos segundos? Seis, cinco... quatro, três... dois... ai meu Deus. Meu Deus. Yes! Não é possível. Mudeira! Êêê, mulher! Meu Deus do céu. Vejo vocês amanhã às 10 horas da manhã, porque o almoço completo é com o Felipe Neto. Beijo, gente. Tchau! Tchau!